Ai, peraí, deixa eu pegar aqui. Se você quiser tentar compartilhar a tela. Então, eu não estou conseguindo abrir o meu Skype do computador, não? Ah, tá. Beleza. Então, tudo bem. Vamos fazer assim mesmo? Tá. Achei a parte que eu queria. O presente simples, ele é utilizado para a gente prestar hábitos, fatos, pensamentos e sentimentos. E o importante desse presente simples é que a conjugação do verbo ou a formação da frase, ela vai depender do pronome que eu estou utilizando. É, o sujeito. Isso, o sujeito. Então, para os pronomes, I, you, they e we, nas frases afirmativas, a gente vai utilizar o verbo na sua forma base. Então, eu não vou ter uma variação do verbo. Sempre vou usar ele na forma base. Isso. Para as negativas, a gente vai utilizar o auxiliar don't. Isso. Para a expressão do não. Ele não gosta de alguma coisa, ele não quer alguma coisa. E também aí entra as interrogativas. Tudo isso que você está falando é para verbos típicos e para I, you, we, they. Exato. E nas interrogativas, a gente vai utilizar o auxiliar do, quando for esse sujeito. Do. 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 Verbo na forma base. Na forma base. Isso. Também. E o que mais tem que falar desse? Acho que é só isso. Agora vamos para os verbos típicos, quando o pronome é he, she, it. Como é que é a afirmativa? A afirmativa, a gente vai ter a conjugação do verbo de acordo com aquelas regras. É. Do. 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 Do plural mesmo. Normalmente. Plural não. Plural não. O que você ia falar? Porque não tem plural porque é he, she, it, né? É singular. É. Do S. É. Esse S não é do plural. É um S do singular. Esse S do singular. Aham. Eu vou acrescentar o S no verbo na maioria das vezes. Ou eu vou ter que fazer a conjugação do verbo de acordo com as regras de gramática mesmo. Dispelling. Aí é regras de spelling, de como é que a gente escreve o verbo. Então, ou coloca é S ou S ou I, é S, né? Exato. Isso mesmo. Para as frases negativas, a gente vai utilizar o doesn't ou does not para expressar ou não a negativa na frase. E para... E para... Então, peraí. Então, fica doesn't. Isso. Doesn't e o verbo. O que acontece com o verbo? Ele fica na sua forma base. Isso. Na sua forma original. Não tem conjugação. Ótimo. E para as interrogativas, a mesma situação de acrescentar ou auxiliar o does, o verbo também vai ser utilizado na sua forma original. Isso. Na does, sujeito e verbo na forma base. Exato. E aí a gente vai ter algumas regrinhas excepcionais para as interrogativas quando for verbos atípicos. Isso. Aliás, os verbos atípicos são atípicos em tudo, né? Como é que é na afirmativa? Quais são os verbos na afirmativa? Como é que é na negativa? E como é que fica na interrogativa? Nossa, vai ser bem tranquilo explicar isso tudo. Não, primeiro, quais são os verbos atípicos? Isso, vou falar. É o verbo to be, o can, o must e o have got. Isso, sendo que o verbo to be no presente é am, is, are. Exatamente. E aí, quando for fazer exemplo de desses, exemplo can, a conjugação, quando eu for falar a negativa desse verbo, desse verbo não, é, desse verbo, desse verbo atípico, eu não vou utilizar o don't ou o doesn't. A minha abreviação, ela vai ser de acordo com esse verbo atípico. Então, o can, vai virar can't ou cannot. Isso, porque basta adicionar o not. Com verbos atípicos, a gente não usa don't e doesn't, a gente usa apenas o not. Então, é isso, cannot, né? Must not. Isso mesmo. E para, agora afirmativa não tem nada não, tem, deixa eu achar que, não. É, afirmativa, negativa, agora é interrogativa. Como é que é interrogativa? Para interrogativa, a gente não vai começar a frase utilizando esses auxiliares do e does também. Então, vai ser o verbo atípico, mais o sujeito, mais o verbo. Não, qual verbo? Calma. Como assim, verbo atípico, sujeito e verbo? Uai, eu anotei. Não, no caso do verbo atípico, a gente arrasta o verbo atípico para o início, só isso. Sim. Tá, mas aí a formação da frase fica como? É o verbo atípico, o sujeito e acabou, e o resto da frase, mas não tem mais verbos, não. Porque no caso do verbo atípico só tem um verbo, que a gente arrasta para frente. Ok? Tranquilo? Ok. E eu acho que é isso, né? É, é só isso mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha agora nos exercícios. Vamos lá. Então, número 3. Sam is happy. Então, baseado na sua explicação, como é que seria a forma correta aqui? Ah, então, para mim era esse das mesmo. É, então, vamos pegar aqueles passos, você lembra que eu falei para você, aqueles passos? Primeiro, primeira coisa é encontrar o verbo. Quais são os passos? Achar o verbo. Isso. Depois que encontrar, eu defini se ele é típico ou atípico. Isso. E depois eu consegui fazer a formação da frase, de acordo com essa particularidade. É. Então, qual que é o verbo aqui? O is. Isso. Ele é? Atípico. Não. Atípico. Ele é atípico mesmo. Mas ele seria, is Sam happy? Isso. A gente arrasta para frente. Nossa. Ok? Por isso que é bom sempre rever essas regrinhas, que é muita coisa, né? Muito detalhe. É. Sam happy. Tá. Tá bom. Já corre. No father has coffee. Seria o has. É. Esse é o verbo, né? O has. Ele seria para mim típico? Tá. Essa frase está certa. Eu acho que... Sabe o que foi o erro? Tem duas interrogações. Foi só isso. Ah. Tá. Tá certinho. Does father have? Beleza. É. O onze está certo também. Por que o exercício falou que está errado? Porque ele esperava que você colocasse you, né? You? E a frase é, nós vamos para o trabalho. We go to work. Então a pergunta seria, vocês vão para o trabalho? Vocês, you. Mas aí você colocou do we go to work. Não está errado. Está certo. Tá. Tá? E acabou, né? Foi só isso. O quatorze, o quatorze eu não fiz. Ah, tá. Então vamos lá. Qual que é o verbo? Eu fiquei em dúvida se eu quero com ou to. É o com mesmo, né? O to não é verbo, não. Coloca no tradutor para você ver. Ok. Qual que é o verbo? É o com mesmo, né? Isso. Isso mesmo. Então esse que é o verbo. Então é verbo típico ou atípico? Típico. Típico. E aí como é que a gente faz? Então você tem que ver o sujeito. Qual que é o sujeito? Tá. O sujeito seria todas as crianças. Então. Qual que é o pronome que corresponde? Para mim seria eles, né? Eles. Que é they, né? They. Então qual que você vai usar? Do. Isso. All children come to the party. Excelente. É isso aí. Entendeu? Tá bom. Ok. Muito bom. Então agora é continuar fazendo os exercícios. A próxima aula a gente continua corrigindo. Vamos agora para o tongue twister. Tá. Deixa eu colocar o próximo tongue twister. Esse aqui. Você já leu? Na verdade tem três aqui que eu vou separar eles. E para hoje a gente vai fazer só o primeiro. Porque são sons diferentes. Tá. Então a gente vai fazer hoje só o primeiro. É. Que é esse aqui. Então eu vou ler uma vez. Prestar muita atenção aqui para controlar os sons. Então olha só. She. Cells. Sea. Shells. By the. Sea. Shore. Então aqui é o controle do s. E do sh. S. Sh. Então primeiro começa bem devagar. Para você distinguir os sons. Depois na hora que acostumar. Falar. Tentar falar mais rápido. Então olha. She. Shells. Sea. Shells. By the. Sea. Shore. Tá. Eu vou deixar aqui 30 segundos só. Se. Se. Seconds. Então. Repete uma vez para mim. Devagar. Sea. Shells. She. Shells. Shells. She. Não. Olha só. Esse é o ch. Esse é o sun. She. Shells. She. Shells. By the. Shore. Vamos lá? Nossa. Mas quando eu estou ouvindo. Eu não estou vendo essa diferença. Tá. She. Shells. Isso. E. Shells. By. The. Seashore. Isso aí. Agora. Repete mais algumas vezes. Só para você acostumar com os sons. She. Sells. Seashells. By. The. Seashore. Excelente. Excelente. Então eu já vou agora colocar um timer de 30 segundos. e vamos ver quantas vezes você consegue falar isso em 30 segundos. Eu mesma vou colocar o timer, tá? Tá bom. Ready? Seashells. 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 The. The. Vamos recomeçar aqui. She. 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 Ai, agora eu que estou confundindo tudo. She. 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 Seashells. Ok. Eu falei errado ou não agora? Não. É. Vamos recomeçar. Começando o seguinte agora. Vamos lá. Um, dois e já. She. Seashells. Seashells. By. The. Seashore. She. Seashells. Seashells. By. The. She. For. Seashells. Seashells. Oh, gosh. Esse está muito difícil, Pera. Então, vamos lá. She. 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 Seashells. Seashells. The. Seashore. She. Seashells. Seashells. The. Seashore. Yes. She. Seashells. It's ok. Thirty seconds. Ok. Four times, I think. Three or four times. So, está vendo que é importante perceber que no começo a gente se atrapalha muito, mas depois de muitas repetições a gente melhora e fica normal, fica mais fácil. Você percebeu que ficou mais fácil na última vez do que a primeira? Com certeza. Com certeza. Então, toda vez que você estiver embananando com o som e tal, desacelera, faz aos pouquinhos e repete, tá? Repita muitas vezes. Que vai ficar fácil. Se repetir, fica fácil. Ok, então, vamos continuar agora com o Duolingo. Dr. Eddie. Então, primeiro, lê a história. Sim. Então, lê a história primeiro. Depois você vai contar, né? Beleza. Pode começar? Sim. Ué, peraí. Travou aqui um minuto. Travou. Bom, lá. Dr. Eddie. Eddie is at the supermarket. A woman starts talking to Eddie. Hello. Oh, hello. Are you a doctor? What? 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 Me? Entonação, né? What? Me? Ah... Yes, I am a doctor. Good. Ed is not a doctor. I have a lot of money. I live in a big house. I have expensive pants. Okay, but... A man needs a doctor now. He is near the milk. Please help the man. He is very sick. Uh-oh. 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 Eddie sees a woman. He runs... He runs. He runs. And talks to her. Hello. Are you a doctor? All right, very good. Do you understand the story? You understand the story? Yes. Yes? Yes. Então, tem muitas palavras novas? Quais são as palavras diferentes? Longas. Tem supermarket. Start stocking. Começa a conversar. É... Sick. Money. Sick. 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 Expensive. Pants. Needs. Você não colocou a tradução. Você está tranquila? Está tranquila? Essa... Essa historinha foi tranquila. Ah, beleza. Aí eu não coloquei. Beleza. Então, tenta usar o máximo possível de palavras novas. De verbos. Tá? Palavras longas. Ok. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dois minutos. Mas você pode falar mais. Você está pronta? Você está pronta. Vamos lá. Edy is the supermarket. This woman talking to Edy. Hello. Oh, hello. You are a doctor? What? What? Me? Yeah. Yes. I am doctor. Doctor. But it is not doctor. A man. A man needs doctor now. He is... Como se fala? Perto, peraí que eu te explico. He is... Near the milk. Uh-huh. He is very sick. Please, the man. Oh, oh. This is no doctor. Edy runs in the supermarket. Questions. The people. What? Não. Who? Who is who? Who is who? Oh, thanks. Who is doctor? Eu esqueci da parte que ele fica falando que ele tem as coisas. Peraí que eu estou lembrando. Uh-huh. Mas eu não sei como falar no contexto agora. Não, pode falar de forma mais solta. Ah, bom. O que que ele tem? Porque, assim, tem muito prestígio ser médico, né? Porque médicos são ricos, então... E reza o quê? Eu tenho que falar a lot of money. Yes. And leave big house. Uh-huh. É, eu lembro disso. Só sei... É, eu lembro disso. É. He has a lot of money, lives in a big house. And he has expensive pants. He has expensive pants. É o mais legal. Eu não lembrei. Pois é. Próximamente, se a gente passar pela historinha, não pode esquecer do expensive pants. Ok. Very, very good. Ok. Então, é isso aí. Vamos pra frente agora. Vamos ver essa aqui, né? É que são elas. Fruits and water. Essa historinha longa aqui. Nossa, essa aí. Então, vamos lá. Primeiro, lê, né? Voz alta. Ok. Fruits and water. Fruits and water. Emily goes to her office. She works for five days a week. She goes to buy groceries. 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 Groceries and weekends. On weekends. On weekends. On weekends. Saturday and Saturday, she sat down to make a new list. Her mother asked her to buy water and apples at the grocery. A grocery, mesmo. Grocery. 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 Shop. 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 Emily's mother was ill. Uh-huh. She was prescribed to drink. Só terminar de falar a palavra. Prescribed. Prescribed. She was prescribed to drink only distilled water. Distilled. Distilled. Ah, eu falei errada aí. Distilled water. Uh-huh. Emily bought water from the grocery shop. É. But. Lembra desse A do bocejo, né? Ah. But. Shop. But. 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 Emily ate apples for her breakfast. Uh-huh. It keeps her health. Healthy. E terminar as palavras, ó. Healthy. 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 And. Active. Active. Emily loved going grocery shopping. Uh-huh. She went shopping with her younger... No, 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 no. Isso aqui não é simple de J, não é letra J. Younger... Yes. Oh, I'm sorry. Brother. Yes, younger brother. Emily never forgot to buy anything. Uh-huh. She had a rabbit... No, habit. Ah, é isso. A garganta, né? Habit. Habit. Yes. Of making a list before going to the grocery shop. Shop. A shop. 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 Emily cared for her mother a lot. Cared. Cared. Emily cared for her mother a lot. Uh-huh. She made for the ship... Não, não, não. She made sure. Mesmo símbolo aqui, ó. She made sure. She made sure that she did not forget to buy water and apples. Beleza. Isso, esse texto, seria legal você escutar mais vezes. Você escutou quantas vezes? Ah, umas três. Três. Pois é, seria legal escutar o áudio olhando para os símbolos fonéticos. Tá. Pra você, pra ajudar a fixar mais. Ó, bom. Aqui tem muita novidade, porque esse texto desse site é muito cheio de novidade. Palavras difíceis que a gente não usa no dia a dia, tipo distilled water, né? Distilled water. E grocery shopping, mais ou menos, é... Palavras healthy, active e tal. Então, muita novidade. Prescribed, né? Ill e tal. Então, pra fixar essas novidades todas, o ideal é repetição. O segredo, né? O segredo é a repetição. Alright. Pra contar essa história, se você quiser partir ela em pedaços, pode fazer assim. Tá? Então, tipo assim... Ah, uma coisa que eu até fiz com a Cecília ontem, queria fazer com você. É o seguinte. Você vai olhar pra cada frase, uma a uma, uma de cada vez. Você vai olhar, vai memorizar a frase toda, fechar os olhos e falar a frase. Então, por exemplo, essa primeira aqui, ó. Dá uma memorizada nos sons, fecha os olhos e fala pra mim. Isso é bom. Blue and water. Olhos fechados, né? Isso. Beleza, é isso que você vai fazer. Então, vamos ver essa daqui, ó. A próxima. Tá, é, mas já foi uma grande. Pois é, vai ficando cada vez maior. Mas isso é muito bom. Esse exercício é excelente. Pra lembrar mais, melhor, das estruturas do inglês. Porque a gente é forçada a prestar mais atenção. Entendeu? Então, olha, que tem cinco palavras. Uhum. Vamos lá. Emily goes to her office. Tá, pode ir? Yes. Emily goes to her office. Yes. Próximo. Pode memorizar, fechar os olhos e falar. Eu tô tampando o olho mesmo. É dar uma apreensão que você sabe que você podia dar. Faz parte, faz parte. She works for five days away. Tá. Não, a gente esquece a frase. She works. She works. Five days away. Tá. She works. Eu não lembro da próxima. Negócio. Five days. Isso. Tenta gravar os bloquinhos. Então, por exemplo. She works for five days a week. Três bloquinhos aqui, ó. She works for five days a week. Tá. She works for five days a week. Nossa, mas é mais difícil que a gente pensa mesmo. Vou fazer só até essa frase longa aqui e depois de chegar nessa super longa, aí você vai contar a história do seu jeito, ok? Tá. Só pra eu entrar um pouquinho. Então, ó. Tá. She goes to buy clothes sales and weekend. She goes to buy clothes sales on weekends. She goes... Ah, eu já tô direitinho tampado. She goes to buy groceries on weekends. She goes to buy groceries on weekends. Isso. Sabe por que que isso é bom? Porque agora você vai gravar que é sempre on weekends. É sempre on weekends. E é muito comum a gente falar buy groceries. Buy groceries. Né? É esse que é o objetivo desse exercício, de memorizar essas combinações de palavras. Ok? Vamos ver mais uma aqui. Aqui é Saturday, tá? Aqui eu vou colocar esse símbolo. On Saturday. Ah, tá. Ok. Set down. To make a new list. New list. On Saturday. She sat down. To make a new list. On Saturday. She sat down. To make. A new list. A new list. On... Agora eu diria o que é chato. On Saturday. She sat down. To make a... Negócio list. Eu não lembro. List. A new list. A new list. Tá. Nossa, mas é muito difícil mesmo. É difícil. É difícil, mas vai ficando mais fácil com repetição. É difícil no começo. Mas depois fica fácil. E o mais importante que você pegou, que é o she sat down. She sat down. Entendeu? Então, você pegou esse aqui. On Saturday. É uma combinação de palavras. She sat down. Outra combinação. To make. Outra. A new list. On Saturday. She sat down. To make a new list. Tá. Isso aqui é prática. Repetição. Quanto mais repetições, mais fácil vai ficando. Agora, a última frase para hoje é essa daqui. Essa longa. Então, você vai ter que quebrar em partes. Olha. Her mother. Pode até ser assim, ó. Her mother asked. Tenta lembrar dessas quatro aqui, ó. Her mother asked her. Her mother asked her. Depois. To buy water and apples. Water and apples. At the grocery shop. At the grocery shop. Tá vendo? São três blocos. Tá. Tenta pensar quantas palavras tem cada bloco, ó. Quatro. Cinco. Cinco. E quatro. E quatro. Ótimo de conta. Né. Her mother asked her. To buy water and apples. At the grocery shop. Her mother asked her. To buy water and apples. Apples. At the grocery shop. Vamos lá, então. Her mother asked her. To buy water and apples. At the grocery shop. Falou tudo sem olhar? Tô sem olhar. Fantastic. Fantastic. Congratulations. E agora, você consegue falar, você vai, se você continuar se repetindo, você vai conseguir falar tudo mais rápido e mais natural, sem sentir. Her mother asked her to go buy, blá, 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 blá. Então, por que que é importante? Porque aqui você tá lembrando do her mother, que as pessoas costumam confundir, que é a mãe dela. Depois, asked her. As pessoas não colocam esse pronome, né? To buy water and apples at the grocery shop. E lembrar dos nomes das coisas, dos lugares, das coisas e tal. Então, assim, eu recomendo, eu faço esse treino quando eu tô aprendendo uma língua nova. E eu gravo, eu filmo. Eu me filmo e normalmente coloco até lá no Instagram. Então, é legal, você não precisa fazer isso, mas você pode gravar. Gravar, porque gravar é muito importante pra gente ver se a gente tá falando direitinho ou não. Não precisa de subir em nenhum lugar, mas você pode gravar só a voz, se não quiser fazer o vídeo, pra ver se tá falando tudo e tal. Então, ou até nem gravar, né? Se não quiser gravar. Mas esse treino é muito importante, tá? Então, agora eu vou pedir pra você contar essa historinha toda. Aí você pode partir do jeito que você quiser, porque é picar, porque ela é muito longa. Aí você dá uma olhada num trecho, fala, dá uma olhada no outro trecho, fala, ok? Eu tô com o texto em português, porque aí eu tô tentando me forçar a falar as palavras que eu sei em inglês, quando eu leio em português. Pode ser? Pode, pode, vamos fazer essa experiência. O que você tá tentando na vida? Ok. Fruits and water Emily to go office She works Five days a week She Bye My time is, eu não vou lembrar Food New weekends And Saturday Sit down To make new list Yes, very good Her mother Não lembro o que pediu Eu lembro, peraí, peraí no cadê Asked 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 To buy water and apples 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 Ah, como eu falei há pouco tempo Grocery shop Yes Isso a gente ainda lembra, o que a gente falou agora Mother Her mother, Emily Is sick She Prescribed Drink Ai, água destilada, gente Vou falar do jeito que eu acho que fala Mas é errado Water Water The still Okay Emily To buy Water In grocery shop Emily Eat Apples In breakfast É Não, isso eu nem sei Active Só sei do active Active Saudável É Health Health Healthy 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 and active Isso a gente sabe ainda Emily Loved Go Grocery shopping É a única coisa que eu vou gravar no final Importante She To go Shopping With Younger brother Emily Never Forgot To buy Anything Anything The habit She Has Habit Make 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 List É Before To go grocery shopping Yes Emily Não sei o importava Não sei o importava Merge Your mom She made She made Do not Forgot To buy Water And Apples Very good Very good job Very nice I like that It's a good idea To do that Very nice I esqueci A gente tem mais duas historinhas Dois diálogos Né Como é que foram esses diálogos aqui Difíceis ou fáceis Eu achei tranquilo Só que teve Eu acho que foi uma palavra mesmo Uma palavra que eu falei aqui Eu tentei de todas as formas E eu não achei qual a palavra que é essa Eu até deixei A Branco Tipo Sim Em branco Ah, tá, tá Eu não achei Que é No It's in Blá, blá, blá A gente chega lá Então vamos lá Vamos ver o diálogo aqui Primeira pergunta Where do you live? Where do you live? I live Tem um CR esquisito aqui Eu só assim I live Pasadena Aham Where is Pasadena? It's in California Isso Só que esse it's Não é assim, né Porque esse it's É o possessivo Ah, é verdade Vai ser o it's Apóstrofo Isso Isso mesmo Pode colocar Beleza Isso é importante Parece bobagem Mas é importante Esse aqui Is it in Northern California Ótimo É esse Northern Pois é É isso aqui É no norte É no norte Da Califórnia Isso Né Mas o papá Pronunciar Fala Northern É Falou certinho Por quê? Você confiou no símbolo Você falou exatamente O que você viu Northern Perfeito É Olha, o segredo dos símbolos É confiar cegamente neles Se você tá vendo um símbolo X Fala esse som Não é pra inventar outros sons Não, vai dar errado Tem que falar exatamente o som daquele símbolo E aí mesmo que sou esse Nossa, Northern Que palavra esquisita e tal Mesmo que sou esquisita Esquisita sem a palavra Esse é o som da palavra É Northern Por que que é esquisito? Falta de familiaridade É a primeira vez que você tá vendo essa palavra Então vai soar esquisito mesmo Tá? Então Muitas palavras vão soar esquisitas Começa aqui de baixo Qual que é a pronúncia dessa? Essa daí foi difícil Ah Southern É Exatamente Você tentou o microfone? Tentei Mas não pegou Tá Eu acho que é mais difícil mesmo Deixa eu ver se ele pega o meu Southern Southern Ah, pegou Pegou Então olha Southern Southern O que que você acha que é? Se Northern É Norte O que que é Southern? Sul Sul É no Sul É no Sul É É no Sul da Califórnia Tá? Então essas são palavras sofisticadas Assim, avançadas Que você já tá vendo Tá? Is it in Northern California? No It's in Southern California É no Sul da Califórnia It's in Southern California It's about It's about One hundred Forty Thousand People Yes How big is Los Is Los Ah, peraí Sérgio How big is Los Los Angeles Ah, pois é A pronúncia Los Angeles Angeles Los Angeles Los Angeles Que som que é esse? Mil 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 Não, não é som de J Aqui Qual que é? Eu mesmo É Qual que é esse símbolo? Yeah Isso Me Maia Eu não tô sabendo pronunciar Me Dando falar Me A You Million People Yes Yes Mil Mil Yes Yes Million Porque esse símbolo é o som É o símbolo do I I I I I I Million Então Como é que vai ficar aí? Million Million Isso, três milhões de pessoas Se a adição ficou certa Million Com dois Ls Opa Beleza Joia Então vou pedir agora pra você falar É Esse diálogo, né As informações Você não precisa falar exatamente o diálogo Mas as informações Onde que o fulano mora Onde que fica Quantas pessoas têm Essas são as informações básicas, né? Ok Eh What do you live? Eh I live in Pasadena Eh It's in California Yes This is This is Or Southern In California Is No Is Southern California Yes Pasadena Is Big City Aham É E agora é falar os números que é legal, né? 140 mil Quantos Ah, é É Porque isso é o número de endocrinado Esse número é o número do tamanho? É o do O número de quem? 140 mil O quê? Ah, quantas pessoas têm Isso, na cidade Na cidade Então quantas pessoas na cidade, Pasadena E quantas pessoas em Los Angeles? Né? And Pasadena This is One Hundred Fort People This is Los Angeles Three Million People Yes Very good Tá bom Mas você já pode dar uma olhada no diálogo de baixo Tá Só pra você lembrar dele Ajeitar aqui Foram muito bons pra fazer É Eu não sei se eu coloco Eu vou revezar diálogos com textos É Esse que eu tô colocando agora É uma fala De uma moça Com relação a um assunto Que você vai descobrir qual Tá Tá Então é uma fala É Aí você me fala Depois você me fala se foi fácil ou difícil Mas vamos ver então o último diálogo aqui Que é Qual que é o nome do diálogo aqui I have a Honda I have a Honda It was New In two Thousand Three Yes So It was new Como é que é new Aqui ó Em cima It was new Tá Tá Eu tô falando new né Eu não tô falando new Não pode ser new Não pode ser new ou new Tanto faz Tá Tá bom Mas você tem que escrever a palavra aqui pra mim Coloca aqui pra mim It was new Ah peraí Eu não vi Faltou É verdade É verdade It was new In 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 Esse aqui é o ano 2003 Então pode apagar isso aqui tudo Tá It was new In 2003 Então era novo Era novo Em 2003 Tá It was so So It's pretty old now Aham Yes It is Yes It is But It is It still Looks good Yes Do you take Good Car Of it Ó Essa palavra apareceu no outro textinho hoje Que é o Care É Não é car É É É É É o som de é É Eu tenho que gravar isso Care Então Care Ó Care Of it Não Você toma Cuidado Né Dele Esse ó É assim Ó Você toma Você Cuida Bem dele Ah Tá Tá Você cuida bem dele Do you take Né Think Né Take Do you take Good care of it Ok Tá Ok Oh Yes I watch I Watch Não A gente tá precisando rever esse som aqui ó Que essa aula inteira tem problema com esse som Qual que é esse? É a aula É a vida inteira É de É Isso aí Então vai ser Wash Wash Simplesmente wash Então como é que escreve o wash? Wash Isso I wash I wash Cod Eat Once Once Mas fala no microfone pra mim Once Ai peraí Deixa eu ligar aqui Ou então fala no microfone Once a week Que eu acho que ele vai entender melhor Se eu falar once a week Tá peraí Once a week Isso É isso É isso É isso What a week É uma vez por semana Tá Sim Eu Lavo Lavo Uma vez Uma vez por semana Eu lavo Uma vez Né Ele cuida bem do carro Do you change Pois é Isso aqui não é they Isso aqui é o que? The The Então como é que a gente escreve o the? Agora eu tô na dúvida The oil The oil Tá Muito cuidado pra não corrigir isso com they Eu tô vendo que muitos alunos estão falando they Mas não tá escrito they aqui, olha Tá escrito they The The oil Né Do you change the oil? Você troca o óleo E aqui My mechanic Changes The Changes Changes Yes Meu Deus, lê a Amanda The oil The oil Twice A year É, aqui você acertou Twice a year Duas vezes por ano Então você tem Once a week Uma vez por semana E twice a year Duas vezes por ano Tá Muitas palavras novas, né? Muitas Mechanic Changes Twice a year Once a week E tal Dá uma olhadinha No vocabulário Acho que eu devia ter colocado um só, né? Um diálogo só Porque é muita coisa nova Vai dar uma lida no diálogo Pra você pegar Bastante informação nova E poder falar Contar do seu jeito Com os olhos fechados Misericórdia Lembrar do ano Do carro No carro Eu tenho 150 mil Ah, foi novo Em 2003 Só pra não perder o hábito Eu vou colocar mais um diálogo Eu empolguei Colocar aqui um diálogo A Erika Tá ótimo Só aumentar um pouco mais Só parar a casa Nossa, esse eu acho que eu vou custar Mas vamos Eu tenho um Honda Do you have a car? Yes I have a Honda It is new It is new in 2003 Isso, lembro do 2003 This is so old now Não é pra falar que ele tá velha agora Yes Do you take your car? Yes Wash Once a week Do you change Oil Yes My mechanic Change Oil Eu não lembro de duas vezes É a year Olha, dá uma olhadinha que vale a pena Olha Isso Isso eu vou ter que colar Pois, sabe Twice I'm a mechanic Change Twice A year Eu só lembro disso mesmo Muito bom That's it Nice job Right on time Então Muito bom Contou bastante história hoje Lá em cima na página 1 Olha O que eu deixei A gramática Mais um pouco de perguntas Vou pedir pra você explicar tudo de novo Tá Dar uma treinada Uma organizada nas explicações O Tongue Twister Vai ser só esse aqui Só um Isso Tá bom Tá How can a clam cram In a clean cream can Historia do Duolingo Historia aqui Warm clothes Essa daqui Que é uma Menina falando Dando uma opinião E um diálogo Ok? Senhora Tá Wonderful Wonderful Manda Manda brasa aí Aproveita o pique Energia Continua no Duolingo Firme e forte Ok? Ok Pode deixar Very nice So that's it Have a very very good weekend And I'll see you next class Ok? Thanks Ok Bye 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 bye